Uma notícia triste agora, dois irmãos morreram em um acidente de moto aquática ontem à tarde em Ireneópolis, é isso? No norte catarinense. E o Luan vai trazer mais detalhes pra gente, porque a Danúbia tá aqui, a gente já conversa com ela no Vale do Itajaí. Antes vamos falar com o Luan. Esses jovens, eles eram aqui de Santa Catarina? Luan, bom dia. Oi Vanessa, bom dia pra você, bom dia a todos. Os dois jovens de 18 e 23 anos de idade são naturais de Bituruna, no Paraná, só que passava o fim de semana em Ireneópolis, uma cidade vizinha a Porto União, no Planalto Norte. Como o domingo tava fazendo muito sol e calor, eles aproveitavam pra se divertir de jet ski no rio Iguaçu, só que eles não perceberam o cabo da balsa que faz a travessia do rio. Mesmo usando os equipamentos de segurança, esses dois irmãos tiveram um impacto tão grande que sofreram traumatismo craniano. Populares que estavam próximos tentaram retirar eles da água a tempo, só que infelizmente eles não resistiram aos ferimentos. O inquérito já foi aberto pela Polícia Civil pra investigar as causas desse acidente. Mas segundo a Polícia Militar, existem placas de sinalização informando que é proibido banho no local e que inclusive é obrigado manter uma distância mínima de 150 metros da balsa. A Prefeitura de Ireneópolis se pronunciou por uma rede social, divulgou uma nota e disse que a balsa não é de responsabilidade do município, mas que as travessias particulares são fiscalizadas pela Marinha. Esses dois jovens, identificados como Juan e Ramon Maia Cru, estão sendo velados na Câmara Municipal de Bituruna, no Paraná, Vanessa.